A gente fala agora sobre o SESI de Três Lagoas, está com matrículas abertas, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Messia Weber dos Santos, ele que é o gerente regional do SESI e o Rafael Rezende que é o diretor da escola do SESI em Três Lagoas, são os nossos entrevistados do dia para a gente falar um pouquinho sobre o SESI aqui em Três Lagoas. Bom dia Rafael, seja bem-vindo. Bom dia, é uma alegria, uma satisfação poder estar junto com vocês aqui hoje, a gente fica muito alegre de poder fazer parte da educação de Três Lagoas, a nossa escola hoje ela se posiciona como a maior escola privada de Três Lagoas e o nosso propósito é formar jovens com capacidade de realização. Então, além de ter todo esse direcionamento para o vestibular, no ensino médio, nós construímos ao longo da vida desse estudante, desde lá do infantil, alguns pilares como empreendedorismo, como esportes, como tecnologia, vivência tecnológica muito forte dentro da nossa rede e nós estamos aí desde o infantil, do prézinho até o ensino médio aí com as vagas abertas, né, para ir em campanha de matrícula, sendo que eu acho que já temos até algumas filas de espera em algumas turmas, né. Já tem que ver, é. Qual que é a novidade, Messias, para esse ano em relação ao SESI? Temos novidades? O que vocês planejaram? Qual que é a programação? Este ano, né, assim como no ano passado, nós estamos com um contraturno muito forte, né, o que que é esse contraturno? Até o quarto ou quinto aninho? Estamos até o quinto aninho. Até o quinto aninho nós estamos com um contraturno integral, ou seja, a criança, ela pode estudar no ensino regular conosco no período da manhã e frequentar o nosso contraturno na parte da tarde, ficando assim o dia inteiro na escola. Com a opção de almoçar na escola ou não, aí depende de família para família, de pai para pai, né. E a gente enfatiza que esse contraturno, ele é todo, ele foi todo elaborado, né, para atender pedagogicamente a esses jovens, né. Então você tem aulinha de judô, você tem capoeira, você tem psicomotricidade, você tem esportes, balé, né, então é bem bacana. E a novidade desse ano é que a gente vem com as escolinhas, nas escolinhas esportivas, aí para os mais grandinhos, né, e vai para o fundamental 2 até o médio, por modalidade. Então o menino quer se inscrever na escolinha de vôlei, na escolinha de futebol, né, acho que de judô, né. Ele fica o tempo inteiro ou tem os dias, você deve frequentar essas aulas? A escolinha tem os dias certos, né, agora o contraturno tem essa modalidade do integral, para aquele pai, para aquela mãe que passa o dia inteiro, né, no trabalho, tem uma opção, né, muito bacana de deixar o filho num ambiente seguro e sabendo que ele vai estar, que ele vai estar se desenvolvendo, né, ele não vai estar em casa, às vezes, na frente de uma televisão com um pacote de bolacha na mão, né, então ele, realmente, ele vai estar em um ambiente de aprendizado, de desenvolvimento com outras crianças e com de atividades. Rafael, quantos alunos vocês encerraram o ano passado, a escola SESI aqui de Três Lagos e qual que é a perspectiva para esse ano? Nós encerramos o ano passado, né, bom dia a todos, com aproximadamente 850 alunos e nosso objetivo para esse ano é que chegamos próximo aos mil alunos, né, já estamos quase chegando lá na meta e conforme, em fato, sou o nosso gerente, nós já temos algumas turmas que já estão lotadas, né, no limite já. Qual que é aquela que é mais procurada, Rafael? Na verdade, nós estamos todos os segmentos, mas sempre, querendo ou não, os anos iniciais, né, educação infantil, os anos iniciais, que é o famoso ensino fundamental 1, que é do primeiro ao quinto aninho, infantil, que nós trabalhamos com infantil 4 e infantil 5, para quem entende, né, no CI seria o G5 e o G6. Então, essas são as turmas bem procuradas, mas também o nosso fundamental, o nosso médio. Ainda tem vagas, por exemplo, para quem precisa para essa série, para esse ano? Algumas séries já estão no limite, praticamente, mas ainda há vagas, né, corram lá para fazer as suas matrículas e, querendo ou não, no dia 29 de janeiro já iniciam as aulas. Já começa esse mês o SESI? Já começamos aí, acelerado esse ano, né, bem preparado, nós estamos, inclusive, numa semana que nós estamos de capacitação de imersão pedagógica, com todos os nossos colaboradores, a nossa equipe pedagógica, desde coordenação de professores, estagiários, já retornaram. Então, nós estamos aí no período de formação e os últimos ajustes aí, para que possamos aí recepcioná-los, né, com toda a infraestrutura, né, com toda essa equipe de profissionais que nós temos aí prontamente para atendê-los. Que maravilha! E vocês estão com um espaço totalmente moderno, amplo, né, bonito? Exatamente, né, realmente temos a maior, né, infraestrutura, não só na cidade, mas também da região, é, o SESI reforçando, nós temos muitos laboratórios, né, de todas as áreas, especialmente na área das ciências, natureza, nós somos referência também em educação tecnológica, sendo que um dos braços dessa educação tecnológica é a robótica. Então, nós temos equipes de robótica do sexto ao nono ano e do primeira à terceira série do ensino médio. São equipes que nós consideramos para os jovens aí profissionais, então são equipes que participam de competições no âmbito estadual, regional, como também nacional. Já estamos aí na nossa equipe do ensino médio, que é chamada, né, da FTC, da competição, a Terra Robótica, ela está aí entre as dez maiores do Brasil, considerada, e vira e mexe nós temos eventos sempre, né, a Brasília, o ano passado fomos várias vezes a Brasília, nós fomos a Campo Grande, nós temos torneio regional, o estadual, nós fomos ao Open, que é um Open Season, né, que nós temos o torneio internacional que houve no Rio de Janeiro. E também dentro dessa área de educação tecnológica, né, da robótica, no mês de setembro nós costumamos ter o nosso torneio interno de robótica. Então, as equipes que participam do sexto ao nono ano e a equipe vencedora, ela é classificada para concorrer ao estadual lá em Campo Grande no mês de outubro. Maravilha, um ensino de qualidade mesmo, né? Exatamente. E dentro da área do esporte, reforçando, nós temos uma novidade, né, Messias, para esse ano, que é a construção de uma pista de atletismo. Com salto em distância e tudo mais. Então, ele está já em processo de finalizar, ao lado ali da nossa piscina, nós temos uma piscina semiolímpica. Então, nós temos muitas equipes aí de treinar de várias modalidades, desde o judô, agora já tínhamos forte karatê, o judô, nós temos, vamos entrar agora firme com a natação. Nós temos equipe de vôleibol, inclusive nós temos um aluno nosso que está entre os cinco melhores, o Thomas de judô, né, da América Latina. Ele foi lá para o Chile no ano passado, na competição. Então, nós temos uma atleta nossa de vôleibol que pertence, foi selecionada para competir pela seleção brasileira. Então, nós temos aí muitos atletas. Conseguimos mais de duzentas medalhas, entre medalhas e troféus, no ano de dois mil e vinte e três. Que maravilha, importante o ensino de qualidade, as modalidades ali oferecidas, a estrutura de um modo geral do SESI é muito boa, né, Messias? Sim, né, e até gostaria de convidá-los, né, para quem ainda não conhece, é encantador, né. Então, nós temos todo um aparato, todo um, uma, as ferramentas tecnológicas, né, que a Federação das Indústrias nos proporcionam, né. Eu gosto muito de deixar frisado que nós somos hoje uma escola de alto padrão, né, eu ainda brinco ainda que no nosso ensino médio eles não usam mais nem caderno, né, é só notebook, projetor, aqueles interativos, né, enfim, e que isso só é possível por causa do suporte realmente que a Federação das Indústrias, né, coloca, né, na escola, né. São realmente investimentos muito mutuosos que permitem a gente construir essas estruturas como a pista de atletismo, né, e proporcionar todo esse ambiente para os nossos jovens, incluindo muito das viagens, dos torneios, né, das competições que eles participam, das feiras, né. Então, é, sem dúvida, são muitas oportunidades criadas para esses jovens, né, mas nós nos posicionamos e buscamos ser reconhecidos, não pela infraestrutura, porque ela já se fala por, sozinha, né, mas realmente pela qualidade do ensino, né. E a vaga é aberta para toda a comunidade, é só para quem trabalha no setor industrial ou não? Qualquer pessoa consegue matricular o seu filho na escola SESI? Hoje, né, nós temos no nosso regimento um desconto de categoria para quem é, quem trabalha na indústria e seus dependentes, os dependentes de quem trabalha na indústria, né, de 20% de desconto, né, então isso é do regimento, né, fora do regimento, aí nós somos abertos à comunidade, então é aberto sim, né, a toda a comunidade. E quem quiser conhecer a estrutura, né, de repente quer matricular teu filho na escola do SESI, vai lá conhecer, né, procura o pessoal lá, as funcionárias, a equipe, para mostrar toda a estrutura, como que funciona, é realmente uma escola muito bacana, o ensino e o aprendizado é ótimo lá no local, então vale a pena as pessoas conhecerem a estrutura, eu quero agradecer a presença de vocês e deixar os microfones abertos para as considerações finais. Agradecemos aí novamente, né, pelo convite aí, e realmente a nossa estrutura, né, acho que a melhor situação é você estar ali conhecendo a estrutura, né, nós temos todo aí o suporte pedagógico para atendê-lo junto com a nossa coordenação, se quiser falar um pouco das metodologias, de conhecer o nosso material didático, a nossa infraestrutura, lembrando que ainda estamos dentro do ciclo de matrículas, então nós gostaríamos de convidar a estender a toda a população, conforme foi, né, isso é muito importante destacar, não somente nós temos essa parceria, né, junto com a indústria, mas estamos abertos a toda a população, a toda a comunidade, então nós gostaríamos de convidá-los para estarem conhecendo, né, a nossa infraestrutura. Maravilha, obrigado, Messias também. Obrigado.